Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Hoje eu vou orar com você o poderoso Salmo 23. Sua vida será muito abençoada. Mas antes de eu orar, eu tenho uma direção, uma direção muito importante da parte de Deus para a sua vida. Eu nunca trago nada do homem. Senhor, sempre que eu sento aqui para orar, antes de entregar mensagem para você, eu oro antes a Deus. Eu peço a Deus que Ele venha me revestir com os dons espirituais e as divinas revelações. Porque a Bíblia diz que Deus revela aos seus servos os profetas. Amém? E quando eu sentei aqui para orar, pedindo a Deus a direção para quem eu estaria orando hoje, o Senhor falou em meu coração que Ele estaria levando essa oração e essa mensagem para pessoas específicas, pessoas, filhos e filhas específicas. Então se você está me vendo, está chegando até você, você é uma dessas pessoas que Deus escolheu para ouvir isso. Preste atenção no que eu vou te entregar da parte de Deus. Seja na área financeira, na área sentimental, na área familiar. Seus projetos, tudo aquilo que se refere a decisões. Por esses dias, por esses tempos na frente, esse ano, você vai se deparar com situações que você vai precisar tomar decisões. E são essas decisões que vão definir o seu futuro para coisas boas ou para coisas ruins. E aí, que nesse momento, eu estou como profeta da parte de Deus para te falar algo. Não tome nenhuma decisão no mesmo instante que você tiver que dar uma resposta. Não faça isso. Todas as decisões que você tiver que tomar, ore a Deus primeiro. Peça a Deus que te mostre. Peça a Deus que te direcione. E aí, algumas pessoas vão falar, mas meu bispo, como é que eu vou saber se aquela direção é para eu tomar ou não? Se aquela decisão é para eu tomar ou não? Agora eu vou te ensinar. Preste atenção. Sempre que você tiver que tomar uma decisão, ore primeiro. Depois que você orar, você fala assim, pai, me dá sinais. Mostra se é para eu fazer isso ou não. Se é para eu dizer sim ou não. Se é para eu sair ou entrar. E aí, você vai sentir no teu coração. Se Deus pesar no teu coração. Se você não sentir paz. Se você estiver para tomar uma decisão. Vou dar um exemplo. Você receber um convite para um trabalho. E você começa a orar. Pedindo uma direção a Deus. Muitas vezes você vai ter que orar uma, duas ou três vezes. Para a resposta chegar. E no momento que você estiver orando. No período que você estiver orando. Se você não sentir paz aqui. É porque Deus não está no negócio. Se você não sentir paz. Se você não sentir paz. É porque Deus não está. Deus fala. Pode ter certeza que Deus, Ele fala. Se você estiver para fazer uma sociedade. Ou começar um relacionamento. Estou dando aqui alguns exemplos. Porque eu sei que muitas pessoas vão me assistir. Porém, só pessoas que Deus tem realmente um propósito. Para essa mensagem. Uma sociedade. Um relacionamento. Mudar de casa. Mudar de cidade. Mudar de estado. Você entende? Muito importante. Antes. Pedir direção a Deus. Porque a Bíblia. Diz a Bíblia que está aberta aqui na minha frente. Diz. Que há caminhos. Há decisões. Que para o homem. É boa. Mas no final. É laço. Laço é aquilo que te prende. Laço é aquilo que te aprisiona. É aquilo que te faz sofrer. Então. Isso aqui é uma revelação de Deus. Toma muito cuidado. Bastante atenção. Bastante vigilância. Nas próximas decisões. Que você tiver que tomar. Ainda que pareça que é uma coisa. Muito, muito boa. Muito boa. E que não vai dar errado. Ore primeiro. Ore. Nunca dê uma resposta. Na hora. Ore. Diga assim. Eu vou pensar. Só que o seu pensar. Vai ser orar. Você vai dizer para as pessoas. Ou para a pessoa. Eu vou pensar. Mas na verdade. Você vai orar. A Deus. E ele vai falar o teu coração. Se você sentir paz. É porque ele está na situação. É porque ele está no negócio. Ele está no projeto. Ele está no relacionamento. Ele está no futuro. No futuro. Se você sentir o coração pesar. Se você não sentir paz. Pode desistir. Sem medo. Porque Deus. Está dando a direção. Que não é para você fazer. Amém. Meu ovelha querida. Você está entendendo o que eu estou falando. E até você que não me conhece. Se você não me conhece. E esta mensagem. Está chegando até você. Escute. Deus é um Deus que dá sinais. E essa mensagem. É um dos sinais de Deus. Que você tem que ter bastante cuidado. Bastante atenção. Com as próximas decisões. que você está para tomar. Amém. Você acredita. Que Deus envia sinais e recados. E esse é um deles. Glória a Deus. Vou me preparar agora. Para orar com você e por você. O poderoso Salmo 23. Como eu disse. Se você não me conhece. E está vendo essa mensagem. Pela primeira vez. Muito prazer. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo. Como eu disse. Não creio em coincidência. Creio na vontade de Deus. Se você está me vendo. É porque Deus quer que você veja. E Deus está vendo. Que você precisa de oração. De cobertura espiritual. Eu vou fazer isso. A partir de hoje. Tá? E vou ser profeta de Deus. Na sua vida. Mas para você receber. As minhas orações. Você precisa se inscrever aqui no canal. Mas não se preocupe. Que é gratuito. Não paga nada. Mas tem que se inscrever agora. Tá bom? Olha aqui embaixo. Aqui embaixo tem a palavra. Inscrevesse. Em letras vermelhas. Clique aí agora. Tem que ser agora. Depois que você clicar. Vai aparecer o símbolo de um sininho. Você clica. Depois vai aparecer a palavra. Todas. Você clica também. Para que todas as vezes que eu entrar aqui. O YouTube te mande. Uma mensagem. Para o seu celular. Amém? Eu vou orar por você. O poderoso Salmo 23. Eu sinto. Tô sentindo aqui. Muito forte. A presença de Deus. Eu tô sentindo que Deus. Ele vai abrir os olhos. De muitas pessoas. Que estão para tomar decisões erradas. Que estão para tomar decisões erradas. E o Todo-Poderoso. Ele vai te direcionar. Amém? Hoje. Eu vou deixar. Eu vou deixar no meu primeiro comentário. No primeiro comentário aqui fixado. O link do meu Instagram. Se você tem Instagram e não me segue ainda. Me siga. Pois lá eu vou te dizer qual é o Salmo da sua vida. Se você não sabe qual é o Salmo da sua vida. É só você clicar. Clicar no primeiro comentário. No link. Já vai entrar no meu Instagram. E lá na minha última postagem. Você faz a pergunta. Qual é o Salmo da minha vida? Já respondi a milhares de pessoas. Eu vou responder a você também. Tá bom, ovelha querida? Agora eu vou orar. Com você. E por você. O Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Ore assim comigo agora. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino e é o poder. A honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém. Diga graças a Deus. Respire fundo, minha ovelha querida. Glória a Deus. Seu dia será uma benção. Independente do horário que você ouvir esta mensagem. Amém? Eu quero que você deixe Deus te usar. Aqui embaixo tem a palavra compartilhar. Eu quero que você compartilhe hoje esta oração com 33 pessoas. Que representa a idade de Cristo. Que representa o número de Jeová Geré. E olha, você não vai perder tempo. Porque com Deus, tudo que você faz, volta para você em benção e vitória. Tire 5 minutos agora da sua vida. E compartilhe aí com 33 pessoas. Também me marque nos seus stories do Instagram. Para seus amigos, seguidores, saberem o que está acontecendo. E fale da sua experiência ouvindo as orações. O mundo precisa mais do que nunca de Deus. Não é verdade? E nós somos instrumentos. Tanto eu quanto você somos instrumentos para falar de Deus para este mundo. Amém, minha ovelha querida. E não esqueça, se você não tem meu Instagram ainda, meu Instagram vai estar no primeiro comentário aí fixado, tá? Ó, beijo, um abraço. Que Deus e os céus te guardem. Que Jeová Geré te abençoe.